Inverno chegando e aquela vontade de comer alimentos mais calóricos também. Mas com isso vem o aumento de peso, especialmente nos mais jovens. Conforme dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional, a obesidade atinge 17% das crianças e 12% dos adolescentes gaúchos. Na tentativa de mudar esta realidade, a PUC está selecionando voluntários para participar de uma pesquisa que pretende modificar o estilo de vida e melhorar a saúde dos nossos futuros adultos. Lucas, de 17 anos, veio à escola hoje sem café da manhã. E não é só porque estava atrasado. Os hábitos alimentares dele explicam por que está tão acima do peso. Geralmente eu só almoço e janto, não costumo comer outras coisas. É muito difícil tomar um café da manhã ou da tarde. Geralmente tem bastante fritura envolvida. O grupo da PUC quer justamente atrair esse tipo de jovem para a pesquisa. Nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas realizam os encontros. E vale tudo para dialogar com essa galera. Então a gente usa aplicativos para orientação alimentar e de exercício, que eles podem interagir com a equipe e com os aplicativos. Eles podem se apoiar nessas informações para buscar novos comportamentos. A gente usa também maquetes, então ilustrações de quanto que tem de açúcar, de sal nos alimentos. Isso causa um impacto bem importante. O objetivo é fazer com que os jovens conheçam o que levam ao prato e conquistem mais qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. Assim, eles previnem problemas no futuro. Quanto antes nós prevenirmos a extensão dessa obesidade, antes nós vamos prevenir as doenças cardiovasculares. Adolescentes com obesidade tendem a ser adultos obesos, né? E eles têm um metabolismo muito mais acelerado do que os adultos. Então é a fase melhor para perder peso do que na adultez. A pesquisa dura três meses, com encontros semanais. Os participantes recebem auxílio para o transporte. E eles têm um problema. Obrigado.